Estar em casa, estar em carantena nos tempos do coronavírus, resiliência nesse aspecto. Resiliência é um conceito muito interessante que de algum modo nos diz para internamente lidarmos com as situações conflitivas, vivermos, adaptarmos a ela e muitas vezes saímos fortalecidos após ultrapassar aquele momento ruim. Mas alguns aspectos da resiliência chamaria a atenção. Primeiro é o aspecto de se manter bem, fisicamente e mentalmente bem. Isso é fundamental para que nós não nos despersonalizemos. Um outro aspecto de relevância é a oportunidade que estamos tendo de entrar em contato com si mesmo e avaliarmos como estamos na nossa vida, os nossos valores, o que persiste nesse instante. Outro aspecto fundamental seria a convivência social. Qual é o suporte social que nós temos? Qual é o suporte familiar que nós temos? E mais do que isso, qual é a possibilidade de suportarmos os outros no momento de crise? Outro aspecto muito legal é jamais perder a fé. A cada um de nós, mesmo que não estejamos doentes, ou aqueles que por uma infelicidade tem alguém doente na família, não perder a fé na vida. Sentir que existe uma força interior e uma força exterior, talvez muito mais forte, com a qual nós devemos nos apoiar e nos ajudar a suportar. Essa fé é fundamental. Esperança. Aquilo que o médico pode comunicar na relação com os outros e cada um de nós também pode buscar lá no seu íntimo a certeza de que aquilo que ainda não apareceu, aparecerá. A esperança nada mais é do que a confiança naquilo que queremos. Não existe uma desconfiança. Existe um entusiasmo. É o fato de estarmos com Deus dentro de nós e sabermos que, no final, a situação se normalizará de algum modo. Tchau! Legenda Adriana Zanotto